Nós produzimos a reportagem sobre o pagamento do auxílio emergencial no último sábado, quando este senhor nos abordou. Você quer falar comigo? Por quê? Eu achei um cheque no Banco do Brasil, de 238 pela, e o dono acerta procurando ele, ou vai procurar, ou já, né? E eu encontrei, vou te devolver ele. Então, aí nós anunciamos, tá bom? Isso, mas você vai, tem, 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 vamos achar o bichinho aqui. Você estava lá no banco e achou? Estava lá no banco e eu achei o bichinho. Que maravilha! Esse aqui, ó. É verdade aí, ó. É. 230 reais. É, ele perdeu, essa pessoa perdeu esse cheque, provavelmente já está procurando, o cancelou, mas se não cancelou, está aqui o cheque dele. O cheque de 230 reais pertence ao eletricista encarnador Márcio Leandro Moraes. O cinegrafista Paulo Tessaro foi até o condomínio que emitiu o documento para saber quem tinha recebido. Então, fruto do meu trabalho, de uns dois dias de trabalho aqui, que eu realmente, acho que eu tinha perdido, mas agora acho que eu reencontrei. Ganhou mais, bem mais que o dia, né? Bem mais do que o dia, na realidade, assim, a gente fica feliz por ter pessoas ainda honestas, né? Nesse mundo, gente tão difícil, tão cheio de dificuldades e pessoas desonestas que a gente vê por aí. Mas uma pessoa de bom coração e honesta ainda, acho que a gente precisa muito disso hoje em dia. Um exemplo que nos alenta neste período turbulento. Nesse momento difícil que estamos passando aí, eu acho que você vir perder um valor desse aqui, acaba, alguma coisa acaba faltando em casa, né? Então, queria agradecer mesmo e obrigado. Parabéns pela atitude e se todo mundo fizesse assim, o Brasil seria melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Eu acho que o Brasil precisa de mais gente que faça esse tipo de coisa, que já foi vítima desse tipo de prejuízos, né? De perder e não trazerem de volta, né? Mas eu faço a minha parte, né? E o outro vai fazer a dele, né? Obrigado, obrigado.